E aí, como é que vai? Tudo bom? Sabe essa polêmica atual que low carb, baixo carboidrato, é uma recomendação para vários motivos. Algumas pessoas comem emagrecimento, outras pessoas até por recomendação médica. E para quem gosta de pão, como é que fica? Uma tortura, né? Não, vamos acabar com isso. Vamos resolver isso agora. Eu tenho aqui um pão pura proteína, totalmente congelado, para mostrar para você que é possível. Mas essa receita você vai acompanhar, porque ela já está prontinha. Enquanto isso, eu sou a Inês, do Fale Inês, e nós já estamos no ar. Agora corta 450 gramas de peito de frango. Eu vou deixar a quantidade e a receita na descrição. Aqui nós também temos o orégano, o sal, o óleo, é uma colher e meia de óleo. 30 gramas de queijo ralado. Esse queijo que eu tenho aqui é um queijo fresco, mas ele também pode ser o queijo de saquinho. E ali são seis ovos e o sal. Os meus ovos são ovos orgânicos, então eles são ovos aqui do sítio. Mas o que eu quero falar com isso é que o meu pão fica mais amarelo por conta desses ovos. Aqui nós cortando em quadradinho, nós vamos cozinhar na água e sal esse peito de frango, para ele dar uma pré-cozida. E você vai escorrer e vai esfriar. O que eu percebo? Conforme a gente escorre completamente a água ou não, faz diferença na hora da massa. E isso é uma opção que você pode ter. Você só vai perceber a hora que você estiver realmente batendo no liquidificador. Porque tudo isso só se bate no liquidificador. Olha lá, nós vamos colocar para cozinhar. Quanto tempo que a gente deixa o energia? Uns cinco, sete minutinhos? É, só ele... Você quer pôr o sal? Eu gosto já de pôr o sal no frango, porque ele já determina. Então aqui a hora que ele estiver no ponto, a gente volta. Vamos escorrer o peito do frango. Nós vamos já passar uma água fria. Ele tem que esfriar para a gente bater. Está cozidinho, mas não está ressecado. Voltamos, ele continua aqui esfriando, escorrendo. Aí nós vamos bater os ovos. Primeiro nós vamos bater bem, 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 porque para ele ficar bem clarinho. Depois eu conto o restante. Olha, essa massa, ela é bem resistente. O que eu percebo? Que conforme escorre o frango, ele vira, compacta mais ou menos, né? Então isso tem a ver. Nesse caso aqui ela está legal. Nós vamos colocar agora o orégano, que eu gosto de pôr mais misturando. E eu vou colocar o queijo. Esse queijo é o parmesão fresco. Pode pôr tudo, Nildinha. Por isso, cuidado com esse negócio da gente, né? Ó, eu vou mais misturar. E eu vejo que quando está com parmesão, ele fica mais... É... Com fresco, né? Porque o outro também eu coloco parmesão. Ele fica mais que eu gosto de pôr mais. Ele fica mais... É, ele tem um outro... Eu gosto mais do queijo fresco. Pode tirar, Nildinha. Vamos misturar o fermento químico. A gente só mistura. Pega lá do fundão. Já está pronto. O forno já está pré-aquecendo a 200 graus. Normalmente eu deixo de 35 a 40 minutos. Eu até coloco 38, que eu vi que é um tempo legal. Para esta forma que está untada somente com azeite. Gostou que deu, mas... Não, mas vamos virar. Existe também... Se você... Quem cozinha menos o frango, ele fica um pouco mais de fiapo. E eu gosto desse daqui, que ele fica mais massa de pão mesmo. Está bonitão, hein? Esse nosso ovo deixa um amarelo fora da realidade, mas ele é bem legal. Pronto. Olha lá. No forno que já está pré-aquecido. Vamos colocar aqui 35. Eu vou conferir. Legal aqui que a gente sai junto com o visor, né? Funcionando. Se precisar, eu coloco mais. Depois de assado, eu gosto de fatiá-lo. E aqui, ele é a versão de já estar no grill. Passei pelo grill as duas partes. A gente colocar a manteiga é algo sensacional, né? E com certeza você tem... Olha ele aqui, que bonitão. Um pão pura proteína. Que a gente come com a mão, mas aqui não dá para filmar e chegar na boca. Olha só. Isso atende muito bem ao prazer de você estar comendo pão. E ele é de grande saciedade. Você só vai descobrir o tanto que você acha o melhor em relação até a mais ovos, menos ovos, quando você fizer o seu. Mas é uma sugestão, assim, impecável para você comer um pão sem carboidrato. É pura proteína mesmo. E aproveita, que dá para a gente se virar. Não ficar com vontade de comer pão também. Excelente. Se você fizer, me conta. Porque realmente é bem surpreendente. Beijo, eu vou e eu volto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.